Fala galera, pra quem ainda não me conhece, eu sou o Gui e nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês de maneira rápida e objetiva como instalar, né, unidade de disco, seja no Playstation 5 Slim ou no Playstation 5 Pro. E no meu caso aqui vai ser no Pro. O procedimento vai ser exatamente o mesmo. Então tá aqui o desrespeitoso, né? Desrespeitoso. Eu vou usar essa almofada pra não arranhar, não é obrigatório vocês fazerem isso. Mas se você for zeloso como eu, coloque alguma coisa aí macia, né? Pra não arranhar as superfícies das tampas do seu Playstation 5 aí. O Playstation 5 tem dois lados, né? A frente dele, a parte de cima, é onde tem esse logo do Playstation. E o que a gente vai precisar é o seguinte. Colocar a parte de baixo para cima é onde a gente vai trabalhar. E a parte de baixo é facilmente identificada pelos símbolos do Playstation, né? Triângulo, bola, X e quadrado aqui no cantinho. E aí é o seguinte. Você vê como vai ficar melhor pra vocês. Eu, no meu caso aqui, eu vou deixar a frente virada pra lá. No caso aqui pra câmera de vocês, né? Ou seja, a traseira, a parte da entrada de energia, dos USB-C aqui. Cabo de rede estão aqui na minha direção. Por quê? Porque eu preciso levantar esta tampa maior aqui, que é exatamente onde vai pegar a unidade de disco. A tampa menor a gente abre pra colocar um SSD. No nosso caso, é esta aqui. E este lado aqui tem os engates, que é o que a gente vai precisar liberar. Então eu vou fazer uma levemente aqui, uma força pra cima, ó. Ele já fez uns techzinhos aqui. Techzinho, tech, tech, pronto. É bem simples. É muito mais fácil até do que o Playstation 5 Fat. O Playstation 5 Fat dá um trabalhinho pra tirar esta tampa. O Slim e o Pro é bem mais simples. Muito fácil. Então, a frente tá aqui, né? Você vai levantar na direção da frente pra trás, subindo aqui, como eu mostrei na imagem pra vocês aí, que vocês acompanharam. Não tem mistério nenhum, pessoal. Feito isso, vamos agora colocar a unidade de disco. Na caixinha da unidade de disco, pessoal, vem a tampa, né? Que obviamente vai entrar depois. A tampinha aqui da unidade de disco. Vou deixar aqui do lado. E de maneira óbvia, né, a gente primeiro, antes da tampa, tem que colocar a unidade de disco. É verdade. Vejam o que vocês vão ter que observar. São esses dois engates aqui que tem de um lado. E do outro lado tem um conector. Então não tem o que errar, né? É só olhar aqui aonde tá a entrada do conector. Lado oposto vai ter os dois engates que estão marcados por essas setinhas aqui, esses triângulos bem aqui. Então vamos lá. E a gente vai começar encaixando exatamente este lado aqui, tá? Ou seja, aonde estão os engates. Então vamos posicionar bem aqui. E a gente vai baixar pro lado de cá. Encaixou. Dá uma verificada se você encaixou devidamente. No meu caso aqui, ele já está bem encaixadinho. Já não sai daqui. Unidade fixada. Vamos colocar a tampa então. E pessoal, olha, a tampa também tem os engates aqui. Vai ter que coincidir, né? Exatamente com o furo que tem aqui. E os encaixes. Não tem muito o que errar aqui também, pessoal. Então vamos posicionar aqui, ó. Eu vou pegar da parte de trás pra frente. Que é exatamente o movimento inverso do que eu fiz, né? Já instalou. E já não sai não. Atrás ele fica encaixado. Pra levantar de novo vai ser pela frente, né? O movimento contrário. Igual como a gente começou aqui o serviço. E aquele detalhe, né? Essa unidade de disco devia já vir direto com a parede. Você já está pagando caro pra caramba. Ainda tem que comprar fora parte. Além do suporte aí da base vertical. Pra quem quer usar na vertical. É lamentável. Mas cada vez mais querem ganhar mais dinheiro da gente. Então tá aí, pessoal. Direto ao ponto sem enrolação. Conforme prometido. Deixa aquele like e o hype pra ajudar aqui o nosso trabalho. A gente continuar trazendo vídeos assim. Bem práticos. Tutoriais daquele jeitinho. Pra você não levar muito tempo assistindo aqui no YouTube. De nada de conta a gente tem outras coisas pra fazer. Principalmente jogar. Que é o que a gente adora. Não é verdade? De paz pra todo mundo. Forte abraço. Até o próximo vídeo, galera. Valeu. Fui. 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 Obrigado.